Glenelg é um subúrbio à beira do mar na popular Adelaide, no sul da Austrália. As ensolaradas praias da cidade proporcionam alívio da agitação urbana e para relaxar, a população vai ao lugar durante os meses de verão. Mas um dia, a escuridão tomou as margens de Glenelg. O Mistério das Crianças Belmond Em janeiro de 1966, as crianças Jane Nathalie Belmond, de 9 anos, sua irmã mais nova, Erna Kathleen Belmond, de 7 anos, e seu irmão Grant Ellis Belmond, de apenas 4 anos, viviam juntamente com seus pais Jim e Nancy Belmond, em um subúrbio de Adelaide, no sul da Austrália, e frequentavam regularmente Glenelg. É sempre importante contextualizar a época dos fatos. 1966, quando a criminalidade era relativamente baixa na Austrália, que já era considerada desenvolvida e, de uma forma geral, vista como um lugar seguro, até mesmo para crianças. Na época também, Jane, a filha mais velha, com 9 anos, já era considerada responsável o suficiente para cuidar de seus irmãos. 26 de janeiro é o dia da Austrália, um feriado nacional. Frequentemente, as crianças Belmond saiam para brincar, ainda mais em um feriado ensolarado de janeiro. Seus pais não tinham motivo algum para proibir as crianças de irem até a praia. Elas já haviam feito o mesmo passeio no dia anterior, um trajeto que já era rotina na vida da família. As crianças, depois de ouvirem recomendações de sua mãe, guardaram o dinheiro para o transporte público e para um lanche, e pegaram um ônibus que chegaria até a praia aproximadamente em 5 minutos. Passariam toda a manhã brincando e deveriam retornar. No horário do almoço, no início da tarde, os pais exigiram que os filhos estivessem de volta até as 2 horas. O tempo se passou e as crianças não chegaram em casa. Nancy presumiu que os filhos simplesmente perderam o ônibus. Mas quando o próximo ônibus chegou e as crianças não estavam em lugar nenhum, a mãe ficou preocupada. Já era 7 e meia da noite e as crianças ainda não haviam chegado. Seus pais decidiram chamar a polícia. A partir de então, iniciou-se aquela que viria a ser a mais infame investigação de desaparecimento de menores na história criminal australiana. Buscas foram realizadas durante o restante da noite sem resultado. E no dia seguinte, as crianças Belmont foram oficialmente declaradas desaparecidas. Os banhistas que avistaram os Belmont na fatídica manhã de seu desaparecimento, alegaram que as crianças saíram da praia por volta das 10h15. O próximo avistamento ocorreu aproximadamente 45 minutos depois. Uma senhora disse que viu as crianças brincando perto de uma ducha na praia. De acordo com essa testemunha, no entanto, outra pessoa estava presente. Um homem loiro, magro, que vestia um calção azul. Inicialmente, esse homem misterioso estaria deitado no chão, observando as crianças brincarem. Logo depois, no entanto, o homem loiro se levantou e se juntou às crianças na brincadeira. Elas foram vistas em seguida em uma confeitaria próxima, aproximadamente às 11h45, onde compraram doces e pagaram as guloseimas com uma nota de uma libra. Para as autoridades, esse foi o primeiro indício sério de que algo estava errado, pois os pais das crianças não os enviaram com tanto dinheiro. Alguém deve ter se juntado a eles e providenciado o dinheiro. Os pais das crianças afirmam que Jane, a mais velha, era tímida e retraída demais na companhia de estranhos. A polícia começou então a suspeitar que eles haviam sido possivelmente abduzidas por alguém que conheciam e que havia conquistado a confiança e a simpatia das crianças ao socializar com elas em ocasiões anteriores. O avistamento final foi relatado por um carteiro local que estava familiarizado com a família. Ele alegou ter visto as crianças aproximadamente às 3 da tarde, sozinhas, caminhando pela Jet Road, uma rua longe da praia. Segundo essa testemunha, os irmãos Belmond pareciam de bom humor, inclusive os jovens pararam para cumprimentá-lo. As autoridades ficaram intrigadas com o horário dito pelo carteiro, no fim da tarde, muito diferente dos avistamentos anteriores, e consideraram a possibilidade de que o carteiro tivesse confundido o momento do avistamento e que isso realmente teria ocorrido no início do dia. Após o encontro relatado do carteiro, o rastro das crianças sumiu. Afogamento foi descartado, já que todos os pertences das crianças também sumiram. Um apelo de Jim Belmond foi transmitido na TV, nacionalmente. As autoridades seguiram cada pista. Até mesmo investigadores paranormais foram chamados para ajudar. Gerald Crosset, um renomado parapsicólogo e psíquico holandês, sua visita causou espanto na mídia. Ele alegou que seu sexto sentido o levou a um depósito, onde ele acreditava que os corpos estavam enterrados. Os proprietários do armazém, relutantes em primeiro a participar, finalmente levantaram 40 mil dólares para que o prédio fosse demolido. Uma escavação começou, mas nenhum corpo foi encontrado. Em fevereiro de 1967, um ano depois do desaparecimento, um rosto em um programa de televisão infantil parecia assustadoramente familiar e era a imagem espelhada da mais velha, Jane. Seis pessoas que conheciam as crianças, incluindo a mãe, estavam tão convencidas da identidade da garota misteriosa que contataram os detetives. Em um caso que oferecia poucas oportunidades, isso parecia promissor. Talvez os produtores do programa tivessem algum registro do nome e endereço dessa tal garota. Porém, ela deu o nome e endereços falsos. Cerca de dois anos após o desaparecimento, os pais dos Belmont receberam uma série de cartas misteriosas, alegando que as crianças foram mantidas em cativeiro. O autor anônimo disse que devolveria as crianças em um horário e local designados. Em êxtase, os Belmont viajaram para o local pré-definido, mas nunca foram recebidos por ninguém. Uma carta chegou pouco depois, afirmando que quem pegou as crianças as criaria para sempre. A análise forense, porém, concluiu que as cartas eram fraudes. Em 2013, novas informações enfocaram a investigação em uma fábrica ao oeste de Adelaide, depois que dois irmãos disseram à polícia que haviam passado o final de semana do dia da Austrália em 1966, cavando um grande buraco lá, a pedido do proprietário, Harry Pips. Harry Pips morreu em 2004, mas o seu filho, que acusou seu pai de anos de abuso sexual, acreditava que ele tinha uma parte no crime e ele morava perto da praia de Glenelg. Uma escavação no local de North Plinton, em 2013, não encontrou nada. Uma escavação em outra fábrica, em Adelaide, em busca das crianças, foi marcada em janeiro de 2018, mas revelou apenas ossos de animais. Scott Russel, um detetive psíquico que foi colega de infância das crianças Belmont, acredita também que Harry Pips estava de alguma forma implicado no crime. Segundo ele, o seu pai, que conhecia muito bem toda a família Belmont, estava tomando um atalho para sair do trânsito naquele feriado, quando viu as crianças em pé na esquina das ruas Augusta e Durhan, em Glenelg, à uma e meia da tarde. Elas estavam com outras três pessoas, um estranho loiro, um homem que ele reconhecia de um dos estábulos locais de corrida, com cabelos na altura dos ombros e uma mulher de meia idade, usando um vestido azul claro. Seu pai ficou surpreso por eles estarem com outra mulher e não com a mãe deles. Ele relatou isso aos detetives na época, mas haviam tantos avistamentos que nem todos foram seguidos. Desde então, Scott foi abordado por várias outras pessoas que confirmaram o relato ocular de seu pai. Uma mulher lhe contou que sua mãe viu as crianças com as mesmas pessoas perto da reserva Cooley, que fica em linha reta com a rua Augusta e a rua Augusta, em onde morava Harry Pips. Como tantos outros, Scott adoraria resolver o caso. Ele ainda diz, A investigação permanece aberta até hoje. Uma recompensa de um milhão de dólares é oferecida a qualquer pessoa com informações que possam desvendar o caso. O mais infame e notório caso frio na história criminal australiana, envolvendo o desaparecimento de menores, completou mais de 50 anos e até hoje não existem indícios sólidos ou factuais a respeito do que poderia ter acontecido às crianças. O mais infame e notificação de menores,